Hoje é o último dia da campanha na 31ª eleição desde a Revolução Democrática de 1999, aqui em Venezuela. Todos os dez candidatos para presidente estão fazendo atos de campanha aqui no capital da Caracas. Mas ontem o exército lançou o Plano República, o Plano de Segurança pelas eleições. Eles têm a tarefa de guardar os 30 mil centros de votação, onde os urnos eletrônicos já foram colocados. Em todo tem 188 mil pessoas trabalhando no Plano de Segurança, incluindo militares, policiais e bombeiros. Em breve vai começar o grande ato final do Nicolas Maduro aqui na Avenida Bolivar. Os outros candidatos, como José Brito, António Archioli e Edmundo Gonçalves, estão montando eventos de campanhas em outros quartos da cidade. E o grupo da direita, representado pelo Edmundo Gonçalves, também está esperando de fazer um grande ato hoje. Eu estava aqui no dia 4 de julho. O primeiro ato do Nicolas Maduro tinha mais gente na rua do que qualquer ato que eu via ou para Bolsonaro ou para Lula em 2022. E a esperança é que hoje ele fica maior ainda. O ato da direita também tem esperança que vai ser muito grande. Depois de hoje, não tem mais venda de álcool. E no dia 28, mais de 20 milhões de venezuelanos vão ter o direito de decidir quem vai ser o próximo presidente desse país. E no dia 28, mais de 20 milhões de venezuelanos vão ter o direito de decidir quem vai ser o próximo presidente desse país. E no dia 28, mais de 20 milhões de venezuelanos vão ter o direito de decidir quem vai ser o próximo presidente desse país. E no dia 28, mais de 20 milhões de venezuelanos vão ter o direito de decidir quem vai ser o próximo presidente desse país. E no dia 28, mais de 20 milhões de venezuelanos vão ter o direito de decidir quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Obrigado.